É bom a gente receber esse carinho das pessoas lembrarem da gente Uma delícia, faz muito bem pra gente Não é? É troca Exatamente E você falou de life coach Eu não consegui entender e eu acredito que muita gente também tem essa dúvida Porque é um assunto novo É um assunto novo O que psicoterapeuta e life coach? Psicoterapeuta é que eu lido com as emoções das pessoas O meu trabalho como psicoterapeuta é a parte da hipnose A hipnose, ela lida no desenvolvimento da inteligência emocional, das emoções Eu trato fobias, depressão, ansiedade, relacionamentos Eu entro nessa questão muito mais íntima e profunda Aqui na parte mental das pessoas Certo O life coach, ele traz É uma ferramenta a mais que eu agrego no meu trabalho É um processo Muitos falam, ah, coach não é terapia Mas eu agrego na minha terapia Porque são ferramentas poderosas Que ajudam no desenvolvimento pessoal das pessoas Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma psicoterapia comigo Ela quer desenvolver, às vezes ela tem uma vergonha, uma timidez, um medo E a gente faz um trabalho tão gostoso ali no ambiente terapêutico Mas e depois? Como que ela vai aplicar isso na vida dela? As ferramentas do coach ajudam essa pessoa Eu direciono essa pessoa para que ela coloque em prática Aquela mudança de vida que ela precisa, que ela precisa ter na vida dela Então, com a ferramenta do coach eu agrego a minha terapia O resultado é extraordinário Tanto é que a hipnose é uma terapia breve Não tem muitas sessões Então, pelo menos quatro, no máximo oito sessões que eu faço Não mais que isso E tenho resultados ótimos, incríveis E me fala uma coisa Nessa palestra, né? Que você vai fazer no dia 25 do 4 lá na São Judas Você vai fazer alguma coisa tipo dinâmica? Ou não cabe? Não Não vai caber Essa mesma palestra eu faço dinâmica e eu faço a hipnose Mas não com muitas pessoas Como vai ser na São Judas Geralmente, na Paula Caora eu tenho essa mesma palestra No dia 5 de maio, no domingo Nesses espaços menores Eu faço porque eu tenho controle dessas pessoas Ah, entendi Entendeu? Então eu vou ter o controle dessas pessoas São pra 10 pessoas Já tá com as vagas esgotadas, né? Infelizmente Não tem nem como a gente falar assim Vou ter outras, né? Quando tiver você me avisa Vou ter outras Então, nessa palestra que dura Na verdade, quando eu abro essa palestra na Paula Caora E outros lugares que eu já fiz Dura até duas horas Essa palestra da São Judas é uma hora, uma hora e pouquinho Sim Na Paula Caora, duas horas, até um pouco mais Por quê? Nós temos intervalos Eu entro com a dinâmica Eu faço uma meditação guiada Que é uma hipnose Meditação guiada, gente É hipnose As pessoas acham que não Que meditação Existe uma diferença da meditação Mas quando ela é guiada por alguém É uma meditação profunda e guiada É hipnose Muita gente vende com meditação guiada Pra não assustar as pessoas Isso Eu queria que você, aproveitando que você está falando de hipnose Que você desmistificasse isso Muita gente fala que hipnose Não tem nada a ver com religião Não tem nada a ver A hipnose hoje, inclusive Ela é autorizada pelo conselho de medicina Certo Então é uma atividade Que ela é aprovada e tem sim já os seus efeitos comprovados Cientificamente comprovados A hipnose, ela vai trabalhar com a sua mente Com o seu cérebro Fazendo com que você tenha acesso a essa máquina maravilhosa Que a sua mente, a nossa mente Ela tem o veneno e tem o antídoto Quando a pessoa procura a hipnose A gente vai atrás do antídoto É isso que eu faço Atrás do antídoto O que ela precisa? Fazer com que ela utilize a mente dela O poder da mente dela Muito bom Muito bom Tem uma pessoa que está me perguntando aqui A Lúcia Carolina Um grande beijo para você, minha linda É, eu sou fã dessa moça, viu Ela diz o seguinte Boa noite, minha linda doutora Gostaria de saber Com a doutora Como ela faz na aurículo Com pessoas depressivas Quantas sessões e quais pontos ela utiliza Se ela muda conforme a evolução do paciente Gratidão Oi Lúcia, obrigada pela sua pergunta Bom, na aurículo é a acupuntura Nas orelhas, para quem não sabe A minha aurícula é um pouco diferente Porque toda a minha aurícula tem relaxamento mental Para potencializar os efeitos Que só pela aurícula a gente já sabe que é extraordinário Potencializado com a hipnose Relaxamento mental Os efeitos são extraordinários Então, é, claro Eu tenho que avaliar Preciso sempre fazer uma avaliação, né Inicial Entender como que está a saúde da pessoa Tanto emocional como a física Porque na medicina chinesa Ambos andam juntas Não tem como a gente separar E a partir dessa avaliação Que eu vou verificar quais pontos Que eu tenho que usar E com a evolução do cliente, do paciente Eu preciso mudar alguns pontos, sim Mudo o relaxamento hipnótico E os resultados, Lúcia, olha Você vai se surpreender Ela gosta, viu? É, você vai amar Vamos lá mesmo Se os meus pacientes que estiverem ouvindo Mande aí seus depoimentos Eu mostrei um, né Para a Marcia Antes do início do programa De uma paciente que estava tendo Crise de enxaqueca Terríveis E ela está com um nódulo, né Nas costas, na coluna E com uma sessão que ela fez comigo A Marcia está de prova Ela viu Ela disse que ela já está sem as dores de cabeça E que o nódulo diminuiu Impressionante Ou seja, é impressionante E, gente, eu não estou falando assim Não sou eu, não sou curandeira Não curo nada A gente faz tratamento Isso é muito diferente, tá? A gente nem pode no Brasil falar Que a gente cura É uma surpresa Não curo Mas eu trato E hoje saiu, né Até no meu Facebook Ainda não coloquei no meu Insta Uma Um artigo, na verdade Uma matéria Acho que foi na Isto É Falando do poder do cérebro Comprovado Que o nosso cérebro Tem a capacidade de curar doenças Descobriram agora Mas nós, hipnoterapeutas Sabemos disso há muitos anos E sabemos Clinicamente, né Nos casos, nós temos No nosso dia a dia O quanto Essa máquina Que a gente tem Que a gente não usa direito O quanto ela pode fazer De bom Ao nosso benefício Questões emocionais E físicas também Na verdade Sempre se falou muito Que quando O cérebro Quando a cabeça Está doente Porque não acredita Na positividade Que não acredita Todo o corpo Com a doença Sim O nosso corpo Então Eu acredito muito Que as nossas As nossas curas Ou a Ou a